Fala galera do Me Leva a Viajar, tudo bem por aí? E aí pessoal! Vídeo diferente hoje, hoje a gente vai percorrer um tour de boteco aqui em Curitiba e vamos mostrar pra vocês tudinho, vamos juntos! Então a gente vai fazer um tour de boteco aqui com a nossa amiga Carol Moreno que é do Mochilão Trips e nosso amigo Guilherme que é trip doida que tá lá o Guilherme e a Carol tá aqui e vai contar pra gente como que é o tour de boteco aqui Isso aí, tour de boteco é um passeio bem divertido, descontraído pra conhecer bares e botecos diferentes da cidade a gente leva a galera andando em três bares em cada bar come várias comidinhas, petiscos super variados, super gostosos bem coisinha gordinha de boteco mesmo bebe, se diverte, faz um monte de amigo e resumindo, essa é a ideia do tour, um passeio bem legal por vários bares da cidade de Curitiba vários bares, em roteiros diferentes, regiões diferentes também Isso aí galera, então vamos lá conhecer o tour de boteco A galera já tá aqui reunida, todo mundo chegou já, falta alguém? Falta alguém ainda, então vamos esperar mais um pouquinho Já vamos pro tour comer e beber aqui em Curitiba A gente vem de Uber, uma dica que eu dou é você vir de Uber aqui pra fazer o tour uma dica bem legal também, se você estiver viajando e conhecendo aqui Curitiba você quer sair, não conhece aí os bares, essa é a dica você vem aqui com a Carol, todo sábado acontece esse tour são três bares diferentes, em vários setores diferentes de Curitiba é um tour bem legal pra você fazer, fazer amigos, conhecer a gente já fez esse tour na segunda edição do tour foi em 2015 que ela começou o tour foi um grande sucesso aqui de Curitiba só que daí vem a pandemia, ela parou por dois anos e agora tá recomeçando o tour então é uma dica sensacional pra você conhecer Curitiba aqui junto com a Carol Moreno e com a galera aí então nós estamos aqui no bar, compraria Água Verde essa aqui é a galera que tá fazendo o tour com a gente hoje o tour começou agora há pouco, 5h30 e vai até as 9h e pouco da noite aliás, oficialmente vai até as 9h e pouco da noite se você quiser, você estica mais um pouco, né? então o tour se resume ao seguinte toda a galera se encontra aqui pra beber, pra comer tem umas comidinhas incluídas aí já no tour tá aqui a parte, tá aqui a galerinha aí tem galera do Brasil inteiro aqui junto com a gente hoje então vamos começar a comer e beber aqui no tour de Boteco da Carol Moreno e aqui no tour em cada bar a gente só vai tomar pelo que a gente for beber quem bebe cerveja, toma cerveja, outro tipo de bebida alcoólica ou bebe água porque as comidas aí já estão inclusas no tour então aqui pra vocês terem uma ideia mais ou menos do preço das cervejas aqui nesse bar aqui que é a compraria vou passar aqui pra vocês terem ideia mais ou menos de preços, né? de bebidas aqui, ó ó, já pra pedir uma Serra Malte de R$600, né? lembra o preço? R$14,50 R$14,50 tá boa? tá boa eu esperando ele falar alguma coisa eu tava escutando o chope lá não pedi chope porque tá aqui ó, verifica os disponíveis no momento deve ter que ir com preguiça de verificar os disponíveis no momento foi na garrafa mesmo olha, agora tá chegando as porções aqui na mesa são várias porções uma porção de bolinho não sei do que mais uns bolinhos mais uns batatas bonitas, né? mais uma porção de carne aqui na nossa frente mais um monte de coisa lá então isso é o primeiro bar aí da galera agora a galera já tá toda interagindo já todo mundo já se conhece aqui no nosso redor e agora já tão bebendo esse é o primeiro bar galera eu quero falar tudo que tem pra falar agora porque no último bar eu não sei como é que vou tá olha a combinação aí da galera carne, bolinho, batata toda a mesa esse é o primeiro bar essas comidas todas estão incluídas no tour já a gente paga apenas a bebida daí no caso o que você beber você paga as comidas em todos os bares vai ter comida então já tá tudo incluso no tour e além da comida você conhece um monte de gente, né? porque é bem legal tá bom? a gente tá na confraria água verde agora primeira rodada a gente fica aqui mais ou menos uma hora e pouco depois a gente vai pro próximo bar agora o pessoal já detonou aqui os primeiros petiscos do primeiro bar passa um álcool gel a gente já comeu a comida tava bem gostosa aqui, né? o que tu achou? muito boa uma delícia, né? muito boa batatinha deliciosa o bolinho de costela muito bom e a carne também tava muito boa, né? saborosa, bem gostosa bem macia, né? bem gostosa e a cerveja tava gelada você vê já também tá geladinha aprovado lata 10 primeiro bar, lata 10 acabamos de sair ali do primeiro bar com fraria água verde agora a gente tá indo pro segundo bar da noite que se chama O Assogueiro que é um bar bem maneiro aí dizem que é bem maneiro porque eu não conheço esse aqui também não me conhecia e a gente tá conhecendo junto com vocês tá toda a galera do tour aqui a Carol tá passando as explicações aí dando orientações explicando como é que funciona o bar aqui do Assogueiro tá explicando o que que vai ter de comida aí também como que funciona pra pegar bebida e tal e a gente já vai entrar conhecer o bar do Assogueiro aqui que parece ser bem legal mesmo olha que legal que é a decoração do bar tem de facas ali nas torneiras ali de soco toda a decoração é bem temática mesmo o ambiente aqui eu acho que era o açougue aqui pelo nome eu não sei pra falar a verdade mas acho que era açougue bem legal mesmo vamos mostrar a nossa mesa aqui agora o galera tá se ajeitando vai ser aqui a nossa mesa já volto e aqui na parte de trás do bar do Assogueiro tem uma banheira você pode tomar um banho de chope pode encher a lei de chope tomar um banho tem um carrão aqui antigo bem legal e aqui atrás é o espaço pet vocês estão ouvindo aqui o barulhinho dos cachorros olha que tem um espacinho especial pra eles 5 estilos de cerveja pilsen, vice, red ale a outra uma APA e uma IPA de 12 a 22 reais olha que legal ali a geladeira ali que é antiga bem legal o que você pegou aí amor? duas pilsen duas pilsen deixar pra tomar no último bar porque senão não grava mais nada tem mais um bar pela frente ainda e aí começou a chegar a nossa comidinha aqui de Buteco aqui no bar do Assogueiro a gente vai aproveitar a luz ali do nosso amigo olha que é Highlander pra fumar a matata olha agora chegou o canudinho de maionese a gente descobriu aqui no tour agora que tem gente que não conhecia canudinho de maionese olha essa nossa amiga é uma nunca comeu nunca comeu vai provar uma coisa maravilhosa agora experimente experimente é um clássico dos aniversários de Curitiba cê é muito bom eu acho que o mais clássico disso aqui é só para livrar esse é o canudinho com maionese que é um clássico aqui em Curitiba lá em Itajaí a gente come todo domingo no almoço de domingo e como é que tá? tá bom? aprovado? muito bom muito bom, viu? olha que era bom olha o Highlander agora chegou o cara onde ir em Curitiba tem a espada de Jedi ali e ele ajuda a gente com a luta é que aqui o bar é bem escuro galera então se ficar aí a imagem meio ruim é porque o bar tá bem escuro mesmo bom galera vamos comer o canudinho aqui que é tradicionalzíssimo aqui em Curitiba no Paraná e tem uma galera aí de fora de São Paulo e Rio de Janeiro que falaram que não conhece o canudinho cara aqui tem menos gente agora aí hum tá bom tá bom tá um pouco salgado mas tá bom ou pra levantar a pressão eu acho que salgadinho tá salgado tá um pouco salgado mas tá gostoso é pra tomar mais cerveja é porque não tem mais sal batatinha tá bem boa olha só batatinha com cremezinho tá bem boa mas a gente coloca um sal na borda ali ó mas a gente coloca um sal na borda ali ó talvez seja isso que tá doceando o canudinho salgado é sal grosso né hum mas tá gostoso tá gostoso olha agora chegou aqui o mignonzinho com gorgonzola ele é mignon com folho de gorgonzola agora chegou mais uma carne ó agora chegou mais uma carne ó não sei que carne é mas tá apetitosa tá com uma cara muito boa estelinha estelinha borboleta eu acho mas tá bom pra caramba não sei que é mas tá bom pra caramba mignon com gorgonzola mignon com gorgonzola mignon com gorgonzola mignon com gorgonzola carne ao rosto tá bom? comeria um quilo muito bom né acho que tá muito bom duas carnes diferentes essa bananinha da costela eu acho e mignon com gorgonzola maravilhoso é legal agora estamos apertadinho aqui porque começou a chover lá fora eu vim aqui no banheiro agora porque falaram que o banheiro tinha uma banheira que era bem diferente olha aqui ó e realmente tem uma banheira ó meet me tem uma luzinha ali em cima é bem vermelho assim bem diferente tem uma banheira aqui ó é bem diferente bem louco mesmo porta antiga deve ser uma construção meio antiga a pia ainda provavelmente é a original bem antiga e é bem legal já comemos já bebeu agora já choveu agora parou a chuva e a gente vai aproveitar para ir para o terceiro bar do tour esse bar aqui bar do açougueiro bem legal a gente gostou bastante ambiente bem animado agora vamos ao terceiro bar a galerinha tá saindo vamos pro Mr. Hop aí galera tomar mais cerveja e comer mais um pouquinho chegamos aqui no terceiro e último bar da noite que se chama Mr. Hop é um bar bem famoso que em Curitiba tem vários lugares aqui na cidade também tem em outros estados galera do tour tá toda aqui tem uma mesa reservada para a gente lá dentro vamos entrar vamos comer e vamos beber e esse aqui é o Mr. Hop da unidade da água verde aqui a Carol tá passando as orientações aí pra galera explicando alguma coisa sobre o tour sobre o que que vai ter aí e tal esse bar é bem famoso por ter vários estilos aí de chope artesanal, cerveja artesanal então bem legal pra quem curte aí cerveja e chope artesanal esse é o lugar também é bem interessante pra você que quer conhecer um bar esse bar tem hambúrguer bem baratês aí então vamos conhecer ele vamos comer alguma coisa e vamos tomar cerveja esse é o ambiente do bar bem maneiro Rockabilly rolando mesinha a gente pede tem vários estilos de chope aqui ó chope artesanal olha só aí ó tá rolando música ao vivo aqui no Mr. Hop vamos curtir aí ó e agora os caras estão tocando Raul Seixas eles tocaram agora pouco o Bicho do Paraná que é uma música clássica aqui do estado do João Lopes e agora Raulito né pra galera esse bar é bem maneiro galera é um ambiente bem legal bem descontraído galera aí bem as pampas bem tranquilo bem sossegado agora vamos pegar um chope aqui pra galera tem 10 torneiras aqui é o pô de Bode Brown que é uma cerveja clássica aqui de Curitiba a cerveja que eu escolhi é uma Trooper uma Ipa que é a cerveja do Iron Maiden galera e vou levar uma Pilsen pra Paty que é a Pilsen daqui do bar mesmo a que eu escolhi custa 20 pila e a Pilsen custa 10 reais a cerveja aqui vai desde 8 a 22 então aí o preço da cerveja galera vou tomar aqui a cerveja de Trooper do Iron Maiden direto do barril tomei engarrafada já agora vou tomar no chope aqui ó xampu no bigode mano velho é muito boa é muito boa velho e agora a Carol Moreno tá entregando pra gente os passaportes aqui do tour olha é ótimo e quantas vezes você fizer você vai ganhando um selinho aí ó e tem até a foto da galera velho olha aí as nossas aí ó Paty e eu ali ó no passaporte e vamos carimbar e tem carimbo e vamos carimbar o passaporte a gente não tá viajando mas tá carimbando o passaporte no Boteco e quanto mais vim ganha um descontinho não é? desconto progressivo viu ó desconto progressivo esse aqui é o campeão aí do tour ó 25 vezes olha aí o nosso passaporte ganhamos o primeiro carimbo do tour do Boteco aqui da Carol tem até foto galera olha aí ó ó maneiro hein olha galera que vem várias vezes já tem o passaporte aqui diplomático nossa azulzinha ainda e o dela é vermelho já olha aí ó galera eles são embaixadores a partir da oitava vez eles viram embaixadores do tour do Boteco é a partir da oitava vez embaixador né aham olha aqui tem mais uma embaixadora do tour tá com passaporte vermelho diplomático aqui ó ela já veio quatro vezes só nessa edição aqui fora as outras edições de todos os anos e esse ano só teve quatro né então ela fez as quatro ela veio em todos então né é a décima quinta dela já décima quinta sim e olha galera além de toda a diversão de conhecer um monte de gente você também pode comprar uns produtinhos aqui do tour do Boteco ó tem um monte de coisinha maneira aqui ó olha simone caneca de churro copo especial pra cerveja aí copinho de cachaça olha aí ó nosso garanto propaganda aqui da onde ir em Curitiba e camiseta também galera olha ó tudo de você bem maneiro e a camisa tá essa não sei se é mas eu acho que tá escrito nunca fiz amigos bebendo leite é isso? é isso mesmo olha lá nunca fiz amigos bebendo leite esse aqui é Givenchy muito massa tem mais umas carteirinhas algumas coisas aqui artesanais que o Carol faz mas é bem maneiro bem maneiro olha aqui ó as carteirinhas aí ó isso aí muito legal olha galera e mais um embaixador aqui ó com passaporte cheinho 25 25 viu ó esse tá vazio porque é novo né tem que trocar já o passaporte tá com os 10 já mas ela já vai ter que trocar esse caderno aí também isso aí não vai dar nem tempo né ele também ele já ganhou um super passaporte desse tamanho agora é a hora da fotografia aqui tem um monte de plaquinha botequeira aqui no tour da Carol olha botequeiro com orgulho não toma o juízo toma cerveja cerveja resposta e um monte de plaquinha ó e os caras tão tocando Ramones versão Rockabilly lá atrás olha aí que doido enquanto houver boteco há esperança eee isso aí galera muito massa o tour façam façam que vale a pena olha as plaquinha que legal Vígado se prepare que hoje vamos usar hahaha tem um monte de plaquinha maneiro e agora chegou o rango aqui ó galera One of the Rings One of the Rings chegando aí pra galera tá começando essa é a primeira rodada de rango aí Guilherme agora é o cavaleiro de é o cavaleiro Jedi aqui ó Vígado Achan é o cavaleiro Jedi é só Jedi Desculpa é que eu não manjo muito essas paradas olha lá ó espada Jedi hahaha Que massa, velho! Cebolinha aqui com molinho barbecue, aproveitar que parou o som para falar, agora que está rolando o maior som aqui Som bom? É que esse bar a gente já conhece, né? O VCROP a gente já conhece Mas onde a gente foi não tem música ao vivo, isso aqui é toque E a banda boa pra caramba ali, tocando alto som E isso aqui tá bom pra caramba Tá bom? E a barbinha, né? Tá bom? Bem sequinha Delícia, né? Agora eu vou cantar parabéns pra Simone Quem é Simone? A moça da mesa do lado E agora chegou o hambúrguer aí pra galera Olha aí ó, bom que deu hambúrguer um pra cada, mais uns mini chumos aí Me sobremesa E a luz do Cavaleiro Jedi ali ó E o som rolando, som bom rolando aí A luz do Cavaleiro Gostei desses caras aí, muito bom Muito bom Vamos comer esse hambúrguer aí, tem dois sabores Mas a gente não sabe qual que é qual Na realidade é meio hambúrguer pra caramba Meio hambúrguer, a gente já comeu pra caramba Já nos dois bares anteriores Então esse hambúrguer do Mr. Rope É bem baratinho Vamos comer aqui pra ver se tá bom Sempre tá bom né, mas vamos comer se tá bom A onion julis é uma delícia A onion julis é uma delícia Gostoso pra caramba Eu não tô com o cardápio aqui no momento Mas na faixa de 12 a 14 reais né Mais ou menos um hambúrguer aqui no Mr. Hop Mais ou menos um hambúrguer aqui no Mr. Hop Esse pela cara eu acho que é o Plumum A gente já conhece os hambúrgueres daqui É Acho que é o Plumum Plumum é uma delícia Meu favorito é a barbecue daqui Ó Delícia Muito boa a banda, a banda sensacional Aproveito pra falar que eles pararam total Nota 10 Nota 10 Sobremesa agora Churros do Chaves Vou comer primeiro que a galera reclama que o Japa come primeiro Mas a gente nem sabe que eu compro todo depois A Patrícia fala mais que eu e os caras estão me xingando aí no canal Olha aí galera Acabou de churros né Não é querer falar mas já comi Me enganou Só não filmei Delícia Bem quentinho Recheio de doce de leite Muito bom Então é isso aí galera Agora a gente vai pra frente ainda Bom Como sobrou hambúrguer Eu tô dando conta aqui do recado né Sobrou hambúrguer Sobrou cebolinha Deixa comigo Ficou Que bom Que bom E aí Pai